Concede isenção de imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social Cofins e da contribuição para o PIS-PASEP, incidentes nas operações com acessórios e adaptações especiais para serem instalados em veículo automotor destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência. Autoria do senador Cacildo Maldane. Relatoria do senador Flecha Ribeiro. O relatório pela aprovação do projeto das emendas de números 2 a 4 da Comissão de Direitos Humanos, nos termos do substitutivo que apresente pela rejeição da emenda número 1, também da CDH. A matéria foi apresentada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto com a emenda de número 1 da CDH e as emendas de número 2 e 4, também da CDH. Lembro que o projeto determinativo exige coro qualificado. Com a palavra, o relator senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Delcídio do Amaral, senador Raimundo Lira, vice-presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, venha esta comissão em decisão terminativa, o PLS número 257... Eu pediria, por favor, aos assessores, porque está confusa a conversa da assessoria aí. Nós temos um relator aqui, o senador Flecha Ribeiro, apresentando o seu relatório. PLS 257, de 2013, do senador Cacildo Maldaner. A matéria isenta do IPI os acessórios e adaptações especiais, como plataforma de elevação para a cadeira de rodas, elevadores do tipo lift, rampa para a cadeira de rodas, suas partes e acessórios, guicho para transportar a cadeira de rodas e bancos móveis. A segura manutenção do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. E aquele relativo ao imposto pago no desembaraço aduaneiro, referente aos equipamentos originários e procedentes do Mercosul, saído do estabelecimento importador de fabricantes dos acessórios. O projeto afasta o PIS, PASEP e CONFINS, nas receitas decorrentes de venda e aquisições, no caso de importação dos acessórios e adaptações supracitados. Em sua justificação, o autor lembra que a elevada carga tributária sobre as adaptações veiculares para pessoas com deficiência limita o acesso dos mais necessitados, o que compromete o seu direito de ir e vir. Assim, qualquer medida que reduza o valor de venda das adaptações, além da repercussão social positiva, repercutirá favoravelmente na economia, pois promoverá o desenvolvimento da indústria nacional e a geração de emprego e renda. A matéria foi distribuída à CDH e à CAE, nesta última em decisão terminativa. Foi apresentada uma emenda da senadora Anamélia, que busca estabelecer a obrigatoriedade de a União compensar financeiramente os demais entes da Federação pelas inserções criadas. O parecer da CDH é pela aprovação com emendas que substituem as expressões Pessoa portadora de deficiência e pessoa portadora de deficiência física, mental, séria ou profunda, por pessoa com deficiência. E emenda que altera a entrada em vigor da lei para o primeiro exercício financeiro subsequente ao de sua publicação. Análise, Sr. Presidente. A proposta é justa e meritória. Estamos de acordo com o autor, que assevera que para que o benefício gerado com a isenção já existente seja universal e vise o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência, é necessário estender a isenção aos acessórios e adaptações veiculares. Hoje, Sr. Presidente, já existe isenção para compra do veículo automotor. Eu pediria aos assessores aí, por favor, o senador Flecha está apresentando o seu relatório. Hoje já existe a isenção para aquisição do veículo automotor pelos deficientes. E o projeto do senador Cacido Maldani amplia essa isenção também para os acessórios que sejam necessários serem colocados no veículo. Realmente não faz sentido adquirir o veículo automático com redução de impostos. Se for financeiramente inviável, adaptá-lo com rampas e elevadores. Lembramos, entretanto, a necessidade de promover mais ajuste no sentido de adequar o projeto aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar nº 95, de 1998. É fundamental a estimativa de renúncia de receita. Por esse motivo, anexamos ao processado o cálculo da estimativa da renúncia efetuada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, CONORF. Isso é importante, senador Delcídio, para que o governo não crie dificuldade na aprovação do projeto por não ter ainda a estimativa do efeito financeiro, ou seja, da renúncia ao que está anexado ao projeto. A emenda nº 1, embora meritória, não merece prosperar, em nossa opinião. Somos inteiramente desfavoráveis à ideia de se estabelecer um mecanismo legal permanente que obrigue a União a compensar Estados e Municípios pelas perdas decorrentes de políticas de desonerações temporárias. São aquelas feitas para incentivar determinado setor da economia que esteja em dificuldade. Neste caso, o senador Anamélia tem toda a razão de que a isenção deve ser toda feita pela parte que cabe à União e deixando a parte dos Estados e Municípios sem que colabore com esta isenção. No entanto, no caso, a matéria em análise não estabelece desoneração passageira, mas sim permanente e estrutural, o que justifica, em nosso entender, a desnecessidade de compensação. Não vai existir mais o imposto, então não tem o que compensar. Outro detalhe que merece atenção é a emenda de nº 4, oferecida pela CDH. O texto altera a entrada em vigor da lei para, aspas, o primeiro exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, fecho aspas. Para que a sentença se apresente de forma mais adequada, sugerimos que faça referência, não ao primeiro exercício, mas ao, aspas, primeiro dia do exercício, fecho aspas. O senador Flecha Ribeiro está apresentando o relatório. Nos termos de emenda que apresentamos, consideramos também imprescindível reparar a numeração do parágrafo primeiro do artigo primeiro do PLS, que deve ser considerado como parágrafo único. No mesmo artigo, reputamos necessária a devida referência à classificação na tabela TIP dos produtos. Feitas essas pequenas correções, recomendamos veementemente a aprovação da matéria. O voto, senhor presidente, pelas razões expostas, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 257, 2013 e das emendas nº 2 a 4 da CDH, e pela rejeição da emenda nº 1 da CDH, nos termos do substitutivo que apresentamos. Este é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Flecha, parabenizando pelo relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o substitutivo. Votação nominal. Quem vota com o senador Flecha Ribeiro, vota sim ao substitutivo. Está aberta a votação. Os senadores e senadoras já podem iniciar a votação pelos computadores. Mais uma vez, para proceder à votação eletrônica, basta que os senadores digitem o código de sete dígitos usado no plenário. Não abriu o painel ainda não, senhor presidente. Vai abrir agora a votação. Nós estamos raspando a trave com 14 senadores. O senador Moca retornou depois de uma audiência importante. Abriu o painel? Sugiro irmos ao velho sim. Abriu o painel. Foi só falar. Foi só falar. Tanto os senadores e senadoras podem votar. Votação um. Então, nós vamos no gogó. Vamos no gogó. Infelizmente, a informática às vezes deixa a gente no... Vamos... Às vezes as máquinas deixam a gente na mão. Então, em votação... Não, eu vou chamando aqui, eu vou olhando e vou chamando, é melhor. Senador Benedito de Lira, como vota? Senador Benedito de Lira, com o relator. Senadora Sandra Braga? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Senador Tasso, sim. Com o relator. Senador Moca? Com o relator, sim. Senadora Vanessa Graziottin? Com o relator. Com o relator, sim. Senador Lindonbergh Farias? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Voto sim. Senador Valadares? Com o relator e não abro. Com o relator e não abro, sim. Senadora Marta Suprissi? Sim. Sim. Senador Blairo Maggi? Presidente, já com saudade de votar dessa forma, sim. Sim. Dá muita saudade. Senadora Lúcia Vânia? Sim. Senador Raimundo Lira? Sim. Sim. Senador Pinheiro? Sim, acompanhando o voto do senador Flecha. 13 votos, sim. Como nós temos 14 presentes, incluindo o presidente, claro que o presidente votaria sim também. Portanto, o projeto está aprovado. A comissão aprova a emenda de número 5 da CAES substitutivo, ficando prejudicado o projeto e a emenda a ele oferecidas nos termos do artigo 300, inciso 16, do Regimento Interno do Senado Federal. De acordo com o artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será submetida a turno suplementar por ter sido aprovado o substitutivo... Proехrets, Environboard Institute of Technology e o Tri衛 Nik香 Scotty or καιe Batt Podcastico. Dependent nouz norolection doice, esto é o tr Drake Public kas а supr làamento 5D. Altigo 6D. Than a Burra?